Ao condensar as explorações sonoras do disco Meadow em canções reais e adicionar uma produção exuberante e imaculada com instrumentais alucinantes o Pink Floyd acabou dando um salto comercial com o disco Dark Side of the Moon Roger Waters escreveu uma série de canções sobre detalhes mundanos e cotidianos que não são só impressionantes entre si mas quando eles tem o pano de fundo sonoro das passagens lentas e atmosféricas eles alcançam uma ressonância emocional é um disco denso, pesado, cheio de detalhes e com ritmo lento criando seu próprio mundo sombrio, assustador e emocionante e esse Dark Side of the Moon iria se tornar um dos melhores álbuns de todos os tempos bom, pra quem não me conhece eu sou Marcos Almeida e esse é o Papeando Música já vai clicando no botão inscrever-se aqui embaixo deixe seu like fortalece demais o trabalho mande esse vídeo depois pra outros fãs, outros companheiros, seus amigos que gostam de música vem comigo, vamos entender de uma vez todas as curiosidades que fazem desse disco aqui, The Dark Side of the Moon do Pink Floyd um disco clássico por que que esse disco aqui é um clássico? afinal de contas, você já sabe tamo papeando música vem The Dark Side of the Moon é o oitavo álbum de estúdio do Pink Floyd foi lançado em 1º de março de 73 pela Harvest Records o álbum foi desenvolvido durante apresentações ao vivo e o disco foi concebido como um álbum conceitual que focaria nas pressões enfrentadas pela banda durante seu árduo estilo de vida e em parte lidaria com os aparentes problemas de saúde mental do ex-membro Sid Barrett que deixou o grupo em 68 o disco é como se fosse uma sinfonia da primeira e última faixa onde cada faixa é uma passagem dessa sinfonia e deve ser ouvido do início ao fim numa sequência ele se baseia em ideias exploradas nas gravações e apresentações anteriores do Pink Floyd explorando temas como conflito, ganância, tempo, morte e doença mental trecho de entrevista com a equipe da banda são apresentadas ao lado de citações filosóficas a capa que retrata um espectro de Prisma foi desenhada por Storm Togerson em resposta ao tecladista Richard Wright que queria um design simples e arrojado e isso aqui representa o som da banda que parece extremamente simples sendo decomposto de forma complexa o som que é simples apresenta variações complexas isso é o significado da capa do disco do Pink Floyd o disco abre com a belíssima Speak To Me que ela tem um batimento cardíaco que vem da direita e simula o som do coração o título não aparece na canção mas é como se uma pessoa adulta, um velho, estivesse falando para uma criança e Speak To Me na verdade era o que o engenheiro do álbum, Alan Parsons diria ao testar os microfones Speak To Me, Speak To Me a introdução com máquina de escrever, risada, barulhos aleatórios de Speak To Me chamam você para a loucura do disco com sons que representam coisas que podem te levar à loucura beats falados, tic tac de um relógio, caixa registradora tilintada e moeda, sintetizador e no final um grito enlouquecido quando a música se desvanece em uma outra canção que é a canção Breathe Breathe é uma faixa que funciona quase como um poema sobre a miséria humana, com a letra criada com a participação de quase todos os membros é sobre um homem mais velho, falando com a criança e dizendo para ele respirar e aí ele descreve a vida que a pessoa vai ter lágrimas você vai chorar risos você vai ter coisas você vai encontrar e aí a música sugere que precisamos superar mensagens dos outros e fazer aquilo que nos inspira então, corra coelho, corra cabe esse buraco, esqueça o sol algo como se, dizendo para a pessoa esquecer o que os outros dizem e seguir ela mesmo a sua própria direção Em On The Run, a banda lida com as pressões da viagem que Rick Wright disse muitas vezes que trazia medo da morte o instrumento principal é um sintetizador muitas pessoas consideram essa a primeira música técnica de todos os tempos com aproximadamente 25 segundos de peça o som de uma voz de alto-falante pode ser ouvido alguns pensam que é a voz do aeroporto e o teclado são 5 notas repetidas em alta velocidade e aí você tem aquela sensação de loucura de pressa, de correria e a morte, a proximidade da morte cada vez mais iminente essa canção, ela flui para a belíssima Time Time é um dos maiores destaques do Pink Floyd o clima tenso de sua introdução se acumula até certo ponto e desabe em letras e melodias fortes a faixa fala sobre o tempo desde o simples ato de envelhecer é evidenciado em versos e você corre, corre para alcançar o sol mas ele está se pondo e aí o medo da morte você está cada vez mais velho e com menos fôlego e cada dia mais próximo da morte cada ano é mais curto e é difícil de encontrar tempo e no final dessa música ainda tem uma alfinetada na religião como consolo para uma vida desperdiçada e medíocre longe do outro lado do campo o badalado sino de ferro chama os fiéis de joelhos para ouvir o balbuciar suave das palavras mágicas quer dizer, já que a pessoa não teve uma vida tão boa ela procura encontrar o refúgio na religião essa canção Time desemboca na belíssima The Great Gig in the Sky o grande concerto no céu Rick Wright escreveu essa música que é sobre vida descendo gradualmente para a morte daí a primeira metade mais raivosa e intensa como se o moribundo estivesse recusando de se entrar naquela boa noite a segunda metade é mais suave pois o moribundo cede ao inevitável Claire Torrey, uma cantora brilha com sua voz e sabe os momentos certos de causar desespero e de acalmar no cantar de Claire Torrey é possível encontrar os cinco estágios do luto negação, raiva, barganha, depressão e aceitação o clima de melancolia é quebrado quando entra money e aí um clima animado para falar-se em dinheiro e toda sua pompa e poder ironicamente, essa faixa aqui é uma crítica ao dinheiro acabou rendendo muito dinheiro ao Pink Floyd já que o disco Dark Side of the Moon é um dos mais vendidos de todos os tempos a música começa com um passo incomum de sete oitavos então durante o solo de guitarra a música muda para 4x4 Roger Waters montou um loop da fita de caixa registradora que toca o fundo da música e também contém os sons de papel rasgado e saco de moeda sendo jogado numa tigela industrial de mistura de alimentos para dar esse clima de money e as letras que falam sobre comprar um time de futebol sobre estar rico demais sobre a ganância dos ricos dinheiro é... não mexa no meu monte coisas desse tipo use and then a canção money acaba desembocando nessa use and then ela traduz a decepção da manipulação para a melodia a canção narra um conflito entre dois lados opostos deixando claro que os responsáveis pelo conflito eles não participam eles ficam de fora da zona de risco né sempre as pessoas incitam o conflito o povo bobo cai no buraco se engalfinha e os responsáveis pelos conflitos eles sempre ficam de fora assistindo então tem as linhas a frente gritou o general ao fundo e a linha de frente morreu o general permanecia sentado à mesa e as linhas do mapa mudavam de lado para lado como se houvesse essa mudança do que é bom e do que é mal eles estão sempre né os manipuladores estão sempre mudando ah isso é bom e isso é mal isso é mal e isso é bom eles estão sempre mudando de lado enquanto empurram os tolos para a luta e aí também tem versos que dualizam entre si né preto e azul e quem sabe quem é quem qual é qual com e sem né quem vai negar que essa luta essa é a causa de toda a luta e aí tem uma uma história muito bacana da jarra de formigas existe uma jarra com dois tipos de formiga vermelha e preta e essas formigas não brigam entre si e aí alguém agita a jarra e as formigas se degladiam e aí a gente tem que ficar atento para quem agita a essa jarra então esse pequeno essa pequena metáfora ela está contida em use and then any color you like é uma faixa calma e instrumental com uma sonoridade que evoca meio que uma viagem colorida devido ao uso de substâncias entorpecentes a sonoridade não é obscura ou sinistra ele se encalma viajandona como se o ouvinte tivesse aceitado tranquilamente a sua própria loucura e tivesse deixado né flutuar através dela já a Brenda Made ao contrário com um instrumental sinistro e triste é paranoica com a pessoa se dando conta de que está enlouquecendo e sofrendo por isso e aí tem o verso e se a banda que você está começa a tocar músicas diferentes é uma referência a Cid Barret que quando ele começou a enlouquecer devido ao uso de substâncias ele estava na banda a banda estava tocando uma música e ele estava lá tocando outra completamente diferente ele não se dava conta da música que a banda estava tocando ele já estava começando a perder o tino do que era real e do que era do que estava na cabeça dele eu estou louco não eu não estou louco eu não estou louco e aí essa música observa a loucura do ponto de vista de quem enlouquece e também toca no ponto de vista de quem condena a loucura você tranca a porta e joga a chave fora né e também trata no ponto de vista de quem é louco né quem é o louco é quem está fazendo toda quem está quem está vivendo na loucura ou ignorando os padrões sociais ou o louco são aqueles que estão estabelecendo o padrão enquanto as pessoas embarcam nessa ou se desesperam e no fim ele acaba mostrando que a loucura é querer suprir a expectativa de alguém e alcançar o que é inalcançável Brain Damage desemboca na canção Eclipse e a letra não passa de uma retrospectiva de tudo o que vimos ao longo do álbum desde os primeiros sentimentos palpáveis em uma vida jovem em Breed tocar, enxergar experimentar, amar passando pela noção de tempo em timing o que é agora o que passou e o que virá e a fase mercenária de money mendigar, negociar, comprar chegando a violência implícita em Usandem brigar e destruir temos também o encontro de Breed com Eclipse equilibrado na maior onda você corre em direção a uma sepultura né precoce em Eclipse é tudo que está alinhado com o sol mas o sol está eclipsado com a lua ou seja está tudo escuro então você tem se você for se equilibrar na onda do que eles pedem você vai acabar na escuridão e esse alinhamento simboliza todo o nosso universo alinhado ao estado das coisas mas tal alinhamento você se alinhar aos padrões da sociedade ele acaba trazendo um eclipse ou seja o que determina a escuridão total e o disco ainda termina com eles falando não existe o lado escuro da lua a lua é escura ela toda ou seja é inútil querer corresponder as expectativas de um mundo doente quando eu terminei de ouvir esse disco eu entendi ele todo eu tinha completado 30 anos de idade e eu chorei copiosamente os próprios líderes do Pink Floyd reconheciam que tinham feito algo especial quando o trabalho chegou ao fim desse Roger Waters eu levei a fita para casa e toquei para a minha primeira mulher e lembro que ela estava em lágrimas quando terminou e eu pensei sim é isso que eu esperava o disco ele mexe com as emoções das pessoas e tenha sido talvez tenha sido essa humanidade do álbum que fez com que Dark Side of the Moon durasse por tanto tempo e criasse essa conexão com tantas pessoas de certa forma o disco acabou sendo infelizmente o começo do fim o próprio Roger Waters reconhece quando Dark Side of the Moon alcançou o sucesso foi o fim o fim da estrada chegamos ao ponto que buscávamos desde que éramos adolescentes realmente não havia mais nada a fazer em termos de rock and roll e esse disco permanece até hoje como um dos mais vendidos e mais amados de todos os tempos essa sinfonia alegre e triste essa sinfonia doce e amarga que trata das pressões sobre a humanidade e tem essas letras belas profundas e cativantes bom isso é um resumo Dark Side of the Moon o disco é gigantesco tem várias e várias histórias várias e várias referências a esse disco ele acabou se tornando muito popular e muita gente acabou se apegando aos significados das canções que acabam variando de ouvinte para ouvinte mas basicamente é sobre essas pressões humanas que o disco acaba trazendo e acaba envolvendo a gente bom eu sei que agora que acabou você vai querer certamente ouvir esse Dark Side of the Moon na íntegra analisar as passagens que eu citei aqui no vídeo mas antes se inscreva deixe like deixe seu comentário qual sua canção favorita do Dark Side of the Moon eu quero muito saber as suas opiniões qual curiosidade você acha que faltou nesse vídeo é isso muito obrigado por nos acompanhar até aqui eu espero que você fique muito bem e que possamos nos ver na próxima valeu Tchau